Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS, estou muito bem-vindo ao meu universo E você provavelmente deve estar se perguntando, por que raios o DS tá usando um chapéu? Mas essa é a questão, isso aqui é um sinal, cara, isso aqui é um sinal de que talvez eu não seja o verdadeiro DS Porque você sabe, você que me acompanha há muito tempo, sabe que o DS não usa um chapéu O DS nunca usou um chapéu aqui nesse canal E é sobre isso, é sobre isso a gameplay de hoje Você está num quadro novo do canal, a gameplay aleotária Mano, pode falar, mano, o nome tá fantástico E eu tô querendo fazer esse quadro uma vez por semana Eu queria que fosse na sexta, mas eu tive uns problemas, eu não consegui postar na sexta Ou sábado também, mas enfim Concentra o TDAH Eu quero uma vez por semana trazer uma gameplay aleotária De jogos diversos que não sejam o Fortnite Ou talvez que seja o Fortnite, tem tanta coisa no criativo do Fortnite Comenta aí se você gosta da ideia e já comenta aí também qual jogo você quer que eu faça a gameplay aqui Eita, babei E hoje é dia desse camarada aqui That's not my neighbor E sim, eu coloquei em espanhol porque só tinha inglês e espanhol E eu sou burro Mas que bom que a gente habla um pouquinho de espanhol, cara Mas eu já não tô gostando Aqui a gente tá mandando julgar os outros, cara A gente não pode julgar, né Não é muito humilde julgar Mas vamos lá Vamos seguir o jogo O que que acontece, galera? O ano é 1955 É, eu não vou exibir aqui toda a explicação Vou resumir aqui pra ficar mais dinâmico É, basicamente nós estamos aí sofrendo de um ataque de doppelgangers Doppelgangers é como se fossem cópias do mal Clones do mal E basicamente o nosso trabalho é ser o porteiro de um edifício Onde a nossa única função é justamente identificar os doppelgangers, né É, diferenciar eles dos moradores Olha só, aqui estamos nós Esse aqui é um agente da DDD Que é justamente a agência que cuida dos doppelgangers Olha só, chegou aqui a primeira moradora E a gente tem aqui, é, alguns recursos, né Que vão nos ajudar a identificar se ela de fato é uma humana Ou se ela é uma doppelganger Nós temos aqui a lista, é, de pessoas que vão passar pela portaria hoje Então a primeira coisa que a gente faz quando chega alguém aqui É dar uma conferida na lista É, nós temos aqui a Raftelin Caputin Então ok, ela está na lista E a gente vem aqui, ó, e marca, né Ela está na lista E ela teria que me entregar aqui duas coisas O ingresso e a identificação Ela não entregou a identificação, a identidade dela Então nós vamos questionar ela quanto a isso Nós vamos, é, validar aqui o ingresso Nós vamos questionar ela sobre a identificação, né Perguntar por que ela não entregou a identificação Aí, perdão, aqui está a minha identificação E agora nós vamos conferir se está tudo ok, né Raftelin Caputin, é o mesmo nome que estava lá na lista Ela tem esse número de identificação que a gente vai ter que conferir daqui a pouquinho também E aqui o ingresso dela Ela é uma residente do edifício Ela saiu para visitar os pais dela E ela mora no apartamento 4 do piso 3, né Nós vamos, é, conferir todas essas informações Clicando aqui no piso 3 a gente tem, é, o apartamento 4 E confere, ela realmente mora lá E aqui nós temos, é, as características dela, mano É aqui que a gente tem que ficar atento Ela tem a cara larga, ela tem um nariz grande Ela tem, é, um cabelo liso E ela usa uma tiara E aqui nós temos o número de identificação dela 5685-5459-6329 Confere E aparentemente todos os traços dela, é, estão batendo É interessante a gente perceber que, é, ela mora com alguém, né Ela mora com o Alf Caputin E aqui nós temos o telefone do apartamento A gente vai ligar lá pra ver se, é, de fato, é, ela não está lá, né Se, é, faz sentido ela estar aqui fora 4258 O telefone é um daqueles telefones antigos É, pra usar o telefone basta pegar o número e levá-lo até aqui Olha lá, o Alf atendeu Minha esposa não se encontra em casa Ela voltou? É, aparentemente sim E aí o que a gente precisa fazer aqui, é, validar todas as informações, né Tudo ok Excelente E liberar o acesso pra ela Pode passar Depois dela passar A gente fecha a porta, mano Simples assim Mas e se for um doppelganger? E se eu identificar que, na verdade, não é uma pessoa Como, por exemplo, agora? Não faz o menor sentido essa camaradinha estar aqui Porque eu acabei de deixar ela entrar Tipo assim, eu nem preciso certificar que ela é uma doppelganger Porque eu já sei que ela é Mas se a gente começar a conferir as coisas A gente vai perceber que tem um monte de coisa errada Pra começar, ela não entregou nem a identificação E nem, é, o ingresso Ela também não tem uma pinta, mano É, é, essa aqui tem uma pinta, entendeu? É, é assim que a gente vai pegando os doppelgangers Poucos detalhes entregam E aí o que a gente tem que fazer é isso Acionar o botão de emergência E ligar pro número 3312 E aí é só aguardar Você acaba de comunicar com LDD Estamos enviando um grupo de agentes ao seu edifício Por favor, espere que se ejacule, não, execute Tá, enfim, eles vão, é, executar a limpeza Pode continuar com o seu trabalho, né A limpeza foi executada Que limpeza seria essa, cara? Matar os alienígenas? Pô, eles tão matando alienígenas? Alienígena também é gente, caraca! Essa aqui tá falando tudo embolado Isso aqui com certeza é um alienígena Mas vamos lá, cara É até a cara de vela derretida Mas nós vamos ver se ela tá na lista Pra começar, ela não tá na lista Então a primeira coisa que a gente vai fazer É questionar Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na identificação Ela não tem foto, cara Margaret Bubbles Piso 203 Olha só o rosto da Margaret Bubbles Essa aqui definitivamente não é a Margaret Bubbles Ela não sabe nem falar o nosso idioma Eu também não, né Mas enfim Não tem foto Putz Mano, aqui não tem nem dúvida Foi mal, vela derretida Mano, tem uns assim que é na cara Mas tem uns que não dá pra pegar muito fácil não, cara Beleza? Protocolo de limpeza completado Todo mundo feliz Posso continuar com o trabalho Tem uns que é difícil de pegar, velho Tem uns que é muito difícil de pegar Olha essa aqui, por exemplo Né, olá Ela está na lista, né A Nastasha Micaelis Ela mora no apartamento 4 do piso 2 Moro aqui Ela está vindo da escola, beleza Ela não entregou aqui a identificação pra gente Vamos questioná-la Ok? Ela vai mostrar aqui a identificação A gente questionou ela, mas ela mostrou Nós temos aqui o número de identificação Que nós vamos conferir Mas deixa eu olhar primeiro qual é o apartamento dela 2, 4 Aqui ela mora com alguém, né Provavelmente a mãe dela Aparece a olhos cansados Dois coletas, né Deve ser a forma como ela prende o cabelo, né Ou duas chuchinhas, não sei Nariz pequeno E cara redonda Eu acho que tudo aqui está conferindo, velho Estudante, ela falou que está vindo da escola Identificação 1326-9853-4462 Aparentemente tudo ok, né Só pra ter certeza Vamos ligar lá pra mãe dela 1346 1346 Olá, aqui quem fala é Natcha Minha filha não se encontra em casa Ela voltou? É, aparentemente tudo ok Buenas tardes Olha o tamanho desse queixo, cara Esse cara com certeza é alienígena Ninguém tem um queixo desse tamanho O queixo dele é maior que a testa Mas aparentemente é isso mesmo, velho Ele está na lista Mas aqui eu já vi que ele tem um bigode E aqui ele está sem bigode Só que ele pode ter tirado o bigode, né Ele pode ter passado na barbearia, né Nunca se sabe A identidade dele está sem bigode Eu sou residente do edifício Venho do meu trabalho como sapateiro Eu quero questionar ele com relação à aparência, né A aparência não está batendo O que há de errado com a minha aparência? Olha bem nas fotos Para comparar Não, cara Eu esperava uma resposta melhor, né Piso 1, 2 Olha lá, ele tem um bigode, cara Ele tem um bigode Ele tem um bigode Se ele tivesse me respondido Que ele passou no barbeiro Mas não, ele veio com essa não Olha a direita aí Eu só estou ficando cego não, meu filho Está ficando doido Está me chamando de cego? Talvez eu seja o doppelganger E eu esteja liberando o acesso Para os meus amigos Vamos lá, meu amigo Infelizmente você caiu Por causa de um bigodinho Por causa de um bigodinho Está de sacanagem O que um bigode não faz? Eu tirei meu bigode Isso não significa nada Você Olá Qual é o sentido da vida Do universo E de todo o resto? E eu tenho que dar uma resposta? Ou tenho que dar uma respuesta? Mano O que você vai colocar aqui, mano? Você vai colocar o que? Universo DS Tudo junto A gente não está no Fortnite, não Mas, mano Coloca o universo DS em todos os lugares É o segredo da vida É isso, cara Universo DS Incorreto? Incorreto? Caramba, meu filho Você está ficando Eu estou aqui todo dia fazendo vídeo de Fortnite Quer dizer, quase todo dia, né Hoje não Mas hoje tem vídeo de Fortnite também Esse cara não sabe de nada, não, velho Não dá ouvidos pra ele, não Olha só Nós temos aqui o Milkman O homem do leite Ele está esperado pra hoje, né O Francis Moses Mas aqui ele não usa o chapéu A identidade também aqui É sem chapéu Sou residente do edifício Venho do meu trabalho como leiteiro, né Ele mora lá no piso 3 No apartamento 2 Vamos lá conferir agora Mas o interessante, galera É que mesmo a foto dele Não estando com chapéu Aqui nas características Fala sobre o chapéu Isso faz sentido, mano Você está suspeitando de mim aí Mas o chapéu não faz parte da minha anatomia Eu posso tirar ele e colocar a hora que eu quiser E aparentemente as características aqui estão todas batendo Nariz largo Queixo fino Olhos cansados Cabelo curto E o chapéu O número de identificação também Batendo Pra certificar Só falta ligar lá pro apartamento dele 4122 É, mano Aparentemente Ninguém Como deve ser Então é isso Está autorizado E que venha o próximo Olá Mano, vocês devem estar reparando Que tem essa carta misteriosa aqui De um palhaço Antes de gravar Eu joguei uma partida E teve um momento Que apareceu um palhaço aqui E ele me deu essa carta Olha só que interessante, mano Olha que história sombria Cada noite em todo o mundo Centenas de pessoas Vêem esse palhaço Em seus sonhos Ai, credo Se esse palhaço aparecer em seus sonhos Não aceite nenhum jogo com ele Se quiser mais informações Entre nesse link aqui E basicamente Isso aqui é um outro jogo, mano Um outro jogo dos mesmos criadores Um jogo muito interessante Eu já dei uma conferida também Se vocês quiserem Eu faço uma gameplay É, desse jogo aqui É, é, interessante Mas basicamente Agora nós temos Essa camaradinha aqui E pra começar Ela não está na lista De pessoas que deveriam passar Pela portaria hoje Essa aqui é a Elenois Ela é residente do edifício Venho do meu trabalho Como modelo Ela tem cara de modelo mesmo, né, cara? Ela tem uma cara meio assim Não sei por que eu tô falando isso Mas vamos lá, cara Eu quero questioná-la Quanto à lista, né? Ela não está na lista Não estou na lista de hoje Porque tive Ah, mano Eu não consegui ler a tempo Eu sou burro Ah, mano Agora eu tô preocupado Dela ser uma doppelganger Eu tinha que ter lido a tempo Enfim Vamos lá Vamos continuar investigando aqui Piso um apartamento 4 Olha só que interessante Ela tem Uma irmã gêmea Agora confundiu foi tudo, mano Elas já são duplicadas E ainda tem cópias delas Mas basicamente, mano O que a gente tem pra observar Aqui da Elenois É que ela tem uma pinta É do lado esquerdo Ela tem um nariz pequeno Ponteagudo Ela é magra Ela tem o pescoço largo Deve ser comprido, né? E ela tem uma gêmea A pinta dela é do lado esquerdo Ok Confere Tá tudo igual Vamos ligar aqui pra irmã dela, então É... 6996 Até o número é espelhado 6996 Olá Quem fala é a Selene A minha irmã não se encontra em casa É isso, cara A identificação também tá batendo Ok Pode passar Vamos lá Eu já vi esse cara hoje, né? Mas a primeira versão dele que eu vi É... Era um doppelganger Ele tá esperado E esse aqui tá com aparência ok, mano Esse aqui tem, é... O bigode Sou residente do edifício Venho do meu trabalho como sapateiro Piso um apartamento 2 Ok Ele tem o bigode Ele tem o queixo proeminente, né? Um queixo largo Ele tem também o nariz grande É... Sobrancelhas grandes E a cara larga É... Aparentemente tudo ok Vamos ver o que o irmão dele tem a dizer Olha lá Meu irmão não se encontra em casa É, mano Então, aparentemente Tudo ok também Pode passar Está tudo em ordem Tudo em ordem Chegou esse cara Esquisito aqui Boa tarde Mas ele tá na lista E aparentemente ele é esquisito É... Mesmo Ele só não tá com chapéu Mas entra naquela mesma questão Esse aqui é o McLouis Hudboys McLouis Hudboys Sou residente do edifício Venho... É... De fazer compras Ele mora no 3-3 Ok Ele tem o bigode Ele tem o nariz grande Ele tem a... É... A barba de tivo O que que é tivo? É divo É um divo, gente Esse cara é um divo Ele fuma E ele sempre usa chapéu Sempre, sempre Ele não vai aparecer nunca sem chapéu 4-2, 4-2 Vamos lá Vamos ver O que se tem a dizer sobre ele Olá, quem fala é o Steven Meu pai não se encontra em casa Então, aparentemente Tudo ok, mano Tudo está em ordem Está tudo em ordem Fique à vontade O próximo E você, cara? Boa tarde Eu não lembro de ter visto você na lista E ele, de fato, não está na lista Angus Cipriani Sou residente do edifício Venho do meu trabalho como empresário P1-3 Ele realmente mora aqui Empresário Usa chapéu Tem bigode Olhos pequenos Tudo ok Aparentemente, o único problema aqui É que ele não está na lista, né? Nós vamos questioná-lo Não estou na lista de hoje? Me parece que deve haver algum erro Eu deveria estar na lista Olha a lista novamente Não, cara Você não está na lista Isso é complicado, né? Ele não explicou Por que ele não está na lista 5513 Quer apostar quanto que ele vai atender? Que ele está em casa 5513 Olá Quem fala é o Cipriani Não estou esperando nenhuma visita Eu sabia, meu camarada Eu sabia Você quase me enganou Você quase me enganou Eu falei que tinha alguns Que era difícil diferenciar Vamos lá Vamos chamar o DDD Ok Vamos seguir com o trabalho Você Agora tem que ser a irmã gêmea, né? Para começar Ela não mandou o ingresso A gente tem um problema aqui Que ela não está na lista Assim como a irmã dela Também não está E ela também não deu o ingresso Aqui está falando Que ela é a Elenois Acontece que A Elenois já passou E agora eu estou ficando preocupado Porque Aquela Elenois que passou Ela justificou O fato dela não estar na lista E eu não consegui ler A justificativa dela E se na verdade A Doppelganger passou E essa aqui é a verdadeira Vamos lá Vamos questionar ela Sobre o ingresso Porque eu não tenho ingresso Aqui está a minha solicitação De ingresso Ok Ela é nóis Sou o residente do edifício Venho do meu trabalho como modelo A pinta mais uma vez Está do lado certo Só que ela também Não está na lista Vamos interrogá-la Caraca Sabia que Tinha que revisar Eu me atrapalhei Caraca, velho Ela ficou sombria Sai pra lá, coisa ruim Ai, credo Vamos lá O próximo Você Se não me engano Eu já estive na lista Boa tarde Ai, cara Tá cheio de gente Que não está na lista Essa lista aqui Não está servindo pra nada Vamos lá Quem é você, criatura? Você não está na lista? Você não entregou o convite? Por que você não está na lista, minha querida? Por que você não está na lista? Não estou na lista de hoje Porque tive que sair Por uma emergência de trabalho Ok Isso é uma justificativa Mas então Por que você não Me entregou o ingresso? Aqui Vou mostrar a minha solicitação de ingresso Está bem aqui Essa aqui é a Gloria Schmidt Ela é residente do edifício E ela está vindo do trabalho dela como banqueira Vamos ver as características dela Isso 2 Primeiro andar Gloria Schmidt Ela tem a cara redonda Ela tem uma pinta do lado direito Ela tem o cabelo curto Ela tem o nariz redondo Ela realmente é banqueira Ok Está tudo batendo Mas eu ainda não estou convencido Eu quero ligar para o marido dela Provavelmente o marido dela Olá Quem fala é o Arnold Minha esposa não se encontra em casa Beleza Ela voltou? Aparentemente sim Eu vou liberar o acesso para ela Está tudo em ordem Pode abrir a porta Posso sim Acabou Acabou Consegui pegar os doble gangers Ninguém foi eliminado Ah maravilha rapaz Peguei o rank S O rank máximo Nós vencemos Todos os alienígenas Capturados Aqui a gente pode ver os detalhes Não tem detalhes A gente vê os detalhes Quando tem algum erro Quando não teve erro Mano É isso Muito interessante Eu gostei Muito divertido Comenta aí O que você achou Mano Deixa a sua opinião Se vocês querem que eu jogue esse jogo de novo Eu jogo mais uma vez Se vocês querem que eu jogue outro jogo Comenta aí qual jogo vocês querem que eu jogo E eu vou ficando por aqui Agradeço por terem assistido até aqui E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos Só força Tamo junto sempre E eu fui Valeu